Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! 6 horas e 30 minutos desse 11 de agosto 11 de agosto, vamos aqui com a dica de hoje da nossa bela limpeza, rapaz Minha amiga João Batista, um abração para você Bela limpeza é lavanderia especializada em tratamento de roupas As roupas ficam limpinhas, os diferentes tipos de tecidos são Bem tratados e a sua roupa volta higienizada, perfumada, no capricho 9 a 9, tá bom meu amigo? Você contrata os serviços pelo telefone 94305 2038 Saturma Pua e amiga aí da bela limpeza, um abração para todos vocês Hoje dia 11 de agosto, dia da televisão, dia do advogado, dia do estudante Televisão eu confesso que já está com um bom tempo que eu não me prendo a esse instrumento A internet hoje nos afastou de muitas, substituiu muitas coisas, a mim na verdade E um abração para os estudantes que são o nosso futuro, a turma boa Que garante, hoje eles estão batalhando para ser os mestres, os policiais, os advogados do futuro Um abração para todos vocês E em relação ao advogado, deixa eu dizer aqui uma coisa Nós temos, abaixo de Deus, duas categorias de pessoas muito importantes para nós Fundamentais na verdade Vocês, nossos seguidores, nossos 50 mil seguidores, somos muito gratos E os advogados, vocês sabiam Nós temos três jovens Doutor Leonardo Cabedo Doutor Cleber Alencar E doutor Diego Calvão Três meninos Expoentes do mundo jurídico aqui Na nossa região Eles é quem nos orienta A gente tem nossas falêmpicas Já tivemos algumas, até ameaças de processo Pessoas insatisfeitas com algo que a gente fala E abaixo de Deus, é claro Nosso escudo jurídico é esse trio Doutor Leonardo Cabedo, Doutor Diego, Galvão Doutor Cleber Alencar Então nós queremos, no dia de hoje, render nossas homenagens a todos os advogados Em especial a esses três que são os nossos orientadores aqui Os nossos defensores, as pessoas que nos dão a retaguarda jurídica Para a gente fazer com responsabilidade, é claro Mas com segurança, o que a gente faz aqui no dia a dia E dos três advogados Me permita Individualizar Nesse momento Eu não digo o doutor Leonardo Mas o cidadão Leonardo O homem Leonardo O amigo Leonardo O cara que Não tem hora para me Mandar mensagem para ele Quando ele não vê na hora Mas na hora que vem responde Não deixa Pergunta sem resposta E É uma das pouquíssimas pessoas Que eu me atrevo Ligar três da manhã Se for necessário Eu digo três da manhã Que é o horário melhor do sono É aquela do Eu estou dizendo isso em relação a ele Mas quem quiser me ligar Você sabe que pode Depois no JCQ é 24 horas Mas o Leonardo Eu sou muito admirador desse cara Entendeu? Estou dizendo aqui para vocês O que eu acho que eu nunca nem disse para ele É claro que nas nossas conversas Nas nossas cajuínas Nos nossos bate-papo Eu não deixo passar a oportunidade De falar da amizade E do carinho E do apreço que eu tenho por ele Mas nesse dia de hoje Que é o dia do advogado Eu quero exteriorizar isso Para os nossos internatos O doutor Leonardo Cabello Além de um excelente profissional Um expoente Juntamente com os integrantes do seu escritório Que são mais advogados Os três levam o nome do escritório Mas lá a equipe é numerosa Graças a Deus A começar da estagiária Uma menina extremamente educada Que eu não sei nem o nome Olha a falta de Não sei nem o nome Mas é uma moda de gente Educada A um extremo Viu? E O doutor Leonardo É o cara que eu Como eu gosto de dizer Eu fico sorrindo de orelha A orelha para falar desse cara Então doutor Leonardo Meu amigo Leonardo Cabello Muitíssimo obrigado Pelo seu apoio Do nosso trabalho Muitíssimo obrigado Pela sua presença Na nossa vida Entendeu? A vida da nossa família Enfim é um cara Que eu busco as palavras Para falar sobre esse cidadão Tá bom? Sou fã Eu não vou dizer fã número único Porque eu sei que são muitos Eu sei que a fila de fãs é grande Mas eu queria ser o único Mas como eu não posso Deixa-me considerar o primeiro da fila Dos fãs desse cidadão Leonardo Cabello Presidente da UAB Ex-presidente do Rotary A gente estava junto A gente estava junto aí na entrega de cadeira de rodas Hoje o Rotary é presidido pelo professor Claudio Mas na presidência dele o doutor Leonardo Já fez muita coisa também E hoje é o governador assistente É um cara que sempre progride em tudo que se propõe a fazer Porque faz com dedicação Faz com coração Faz com a alma E com a garra Por isso Parabéns a todos os advogados E ao doutor Leonardo Além de parabéns Muitíssimo obrigado Meu amigo Leonardo Cabello Tá bom? Gente, o dia foi só para agradecer a esse cidadão Que realmente é É o chamado É o legítimo cidadão de Monsimpa Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham Vocês que compartilham Esse meu pensamento em relação ao doutor Leonardo E a gente encerra por aqui Lembrando Que a nossa bela limpeza É especializada Em tratamento de roupa É uma lavanderia especializada em tratamento Não é em lavar roupa Tratar roupa Porque os diferentes tipos de tecidos São cuidados da lavagem E as roupas ficam limpinhas Perfumadas Higienizadas E você sabe isso e muito mais Ligando para 94 05 20 38 Conversando com o nosso amigo João Batista Um expoente Em tudo que faz Muito obrigado a cada um de vocês Que Deus abençoe a todos nós Portal Já está sempre de quatro horas Com você E aí E aí E aí